Fala pessoal, beleza? Pessoal, passando aqui pra mostrar pra vocês aqui, ó, esses animais da raça Dopp aqui, ó, ovelha da raça Dopp, meu amigo Marquinhos, tá vendendo aqui, pessoal, olha que os animais bonitos aqui, ó. São cinco animais, pessoal, são um reprodutor, tá bom? É um reprodutor, uma marran, tá bom? Uma marran chamando ovelhinha, que nunca deu cria, né? E tem uma pareda, pessoal, com dois novinhos aí, ó, dois ovelhinhas novinhas aí, ó. Ele tá vendendo aí, meu amigo Marquinhos, e a genética é boa, tá, pessoal? São puro, tá bom? Você entra em contato com ele pelo telefone, o telefone vai ficar aí no título do vídeo e na descrição também, tá bom? Telefone do Marquinhos, aí você entra em contato com ele, ele vai te explicar tudo direitinho aí, pessoal, em relação à raça, tá bom? Então, entre em contato com ele aí, uma raça boa aí, ó, Dopp, cinco animais Dopp aí pra vender, pessoal. Vai, 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 vai. Vamos lá. Vamos lá.